Agora são 8 horas e 19 minutos, profissionais de diferentes categorias da saúde ainda esperam pela imunização contra o coronavírus. A aplicação das doses está parada, pedido do Ministério Público. Uma investigação mostrou o seguinte, que muitos profissionais que não estavam atuando na linha de frente, receberam a vacina. E muitos trabalhadores que precisam se proteger, trabalham com medo da doença, porque a vacina para eles não chegou. Veja. Hoje, nesse hospital veterinário, são 8 animais internados, gatos e cachorros que precisam de cuidados especiais. O local tem 40 leitos e chegou a ficar com a maior parte ocupada. Mesmo em época de pandemia, os atendimentos continuam. Os profissionais não pararam de trabalhar. Os hospitais veterinários, clínicas veterinárias, são considerados serviços essenciais à saúde. Inclusive, alguns médicos veterinários foram convocados para fazer alguns treinamentos e cursos na área de ventilação mecânica de pacientes internados, pacientes humanos, caso falte algum profissional habilitado para trabalhar nessa área. Por isso, os médicos veterinários iniciaram uma campanha para a inclusão da categoria no grupo prioritário para receber a vacina da Covid-19. O pedido foi protocolado junto à Câmara Municipal de Curitiba. Segundo informações da Prefeitura e do Governo do Estado, os lotes de vacinas são entregues aos municípios com a destinação definida pelo Ministério da Saúde, para que o plano nacional seja seguido. De acordo com as autoridades, há negociação para o envio de novas remessas para vacinação dos trabalhadores da saúde que ainda não foram imunizados. Eu tenho um consultório aqui em Curitiba e estou atendendo presencialmente meus pacientes, mas infelizmente ainda não tenho previsão de quando serei vacinada contra a Covid. Essa é a mesma dúvida de muita gente que trabalha com assistência social. Sabemos que o número significativo de profissionais da área de saúde já foram vacinados, mas agora temos a tarefa de incidir na garantia de prioridade de vacinação de profissionais que estão ainda na linha de frente e não receberam a vacina. Já a área farmacêutica é a terceira com maior número de mortes por complicações provocadas pela Covid-19, ficando atrás apenas da enfermagem e da medicina. Estamos trabalhando, somos linhas de frente, trabalhamos com pessoas doentes, com sintomas diariamente, estamos super expostos, então essa é realmente uma reivindicação de que essa vacinação ocorra. Um levantamento do Conselho Regional de Farmácia do Paraná aponta que 47,5% dos profissionais não foram imunizados. Não queremos privilégios, o que buscamos é um entendimento para que de fato possamos imunizar esses profissionais da área de saúde e torcemos aí para que venham mais vacinas, para que possamos aí estar superando essa pandemia. Em nota, a Prefeitura de Curitiba disse que até a última sexta-feira foram imunizados 60.565 profissionais de saúde, mas destacou que existe uma divergência com o Estado em relação a esse grupo. Para o Estado, são em torno de 60 mil profissionais. Já para a Prefeitura, são quase 90 mil, ou seja, as doses recebidas até o momento são insuficientes para imunizar todo mundo. Não interessa em qual conta, né?